Muita gente que mora lá não dá valor, tipo, acha assim, ah, ninguém vai dar valor, ninguém vai pagar o preço, sabe? E acaba desanimando até de vender os produtos. Eu falo, não, gente, isso aqui é valorizado, vamos levar esses produtos pra frente, vamos levar Brasil afora, por causa, e vamos divulgar. Então, foi uma porta, assim, que abriu, pra mim, maravilhosa, mas que eu vejo que outros produtores também ao redor, que fazem parte do programa, também ajudam a divulgar e mostrar que é possível e que a gente consegue expandir ainda mais. É, e a importância que vocês têm, né, pra preservação, pra segurança alimentar. Sim, a variedade de alimentos, a variedade, a conservação do conhecimento, né, que vem de gerações, de manipulação e de receitas e de técnicas que só eles têm, né.